Fala galera, beleza? Tudo bem com vocês? Marcela Pontes aqui, mano, trazendo novidades do mundo do Free Fire Então se inscreve aí, ativa as notificações caso você não for inscrito E se já for inscrito, né, deixa aquele like aí pra tá ajudando a gente a tá trazendo sempre novidades aqui pro Free Fire Galera, o Free Fire tá trazendo mais novidades Como eu disse, né, essa semana seria a semana cheia das novidades do Free Fire, galera Olha só o que que chegou aqui no evento É um evento especial, né, que tá chegando aqui no Free Fire Que é o evento Volta às Aulas, mano Olha só esse banner, agora são exatamente meia-noite e vinte e cinco Do dia primeiro, dia dois, aliás, dois de agosto, né, sexta-feira E tá só começando o fim de semana praticamente, galera, vamos lá Tempestade de areia, lançamento do passe de elite, né Quem já atualizou aí, comenta aí Eu ainda não atualizei não, galera, eu vou esperar porque pode ser que venha a loja misteriosa por aí Então eu vou aguardando, enquanto isso eu vou tentando só as missões de veterano Vamos pular ele aqui, e é isso aqui, mano Feio de semana, volta às aulas Abertura do modo caça noturna Amanhã, né, no caso, sábado Vai abrir aí dia três e quatro Sábado e domingo, o modo caça noturna Tá? E também, é claro, as chances Os últimos dois dias, né Pra tá dropando aí o cubo mágico, né, galera Isso aqui é a maior trollada, eu acho que, da Garena Pra quem joga Free Fire, mano Mas vamos continuar aqui, então E aqui tem a promoção do dia dois até o dia cinco de agosto Promoção de 60% Caixas de armas, caixas de skins aqui, ó Skins aleatórias Pranchas E o mais interessante que eu achei Que é essa mochilinha aqui, ó Essa mochilinha de um alce Vamos dizer que é um alce, né Que demais Não vamos dizer que é aquele bichinho outro, tá É um alce isso aqui, beleza Ai, que delícia Vamos pular aqui Pacote elemental da água E a novidade maior, né, mano Que tá na tumba aí do vídeo Que é a vermelho carmesim Ou a marionete, né A skin da marionete feminina Chegou no cubo mágico Com isso, a gente se igualou aos outros servidores Só falta, aliás, a moto chegar lá pra gente, né Aquela moto O resto, mano, tá tudo igual já, né Aqui, ó, vermelho carmesim Vou clicar aqui Vamos lá no cubo mágico No resgate do cubo mágico Pra gente tá vendo ela aqui no detalhe Lembrando que essa skin Ela já veio no diamante royale Tanto a masculina como a feminina, né Aqui, ó, vermelho carmesim Ela é muito bacaninha, bem da hora Que é uma marionete, né Eu vou ver se eu consigo colocar o clipe aí Pra vocês verem O clipe dessa marionete, tá Foi muito da hora Muito bem divulgado no tempo Aí é esse que tá passando aí E também do azul ártico, né Que era o marionete, né O pacote azul ártico Que ele também foi um dos clipes Bem elaborado Assim, quando começou A fase aí dos clipes Digamos assim Mais com história Aqui no Free Fire, né Foi o azul ártico E a vermelha carmesim Pra nós então agora só tá faltando chegar A skin da moto aqui Pra ficar igual aos outros servidores, né Mas comenta aí galera O que você tá achando aí Dessas novas atualizações do Cubo Mágico, beleza? E também aqui ó Falta um dia, né Pro modo caça noturna Que seria Começa aí no sábado, mano Beleza? Vamos ver aqui o que tem mais Eu acho que é só isso galera É só realmente Era só isso Então Vamos lá, né galera Comenta aí o que vocês acharam Da atualização do Cubo, beleza? Eu sou o Mancela Pontes Fiquem todos com Deus E eu fui! Fui!